Música Provedoria Direitos Humanos na Justiça, Russo Comissão Função Pública, Ato Resolve Direito Professores Contratado. Provedor Provedoria Direitos Humanos na Justiça, Virgílio da Silva Guterres, Russo Comissão Função Pública, Ato Resolve Problemas Professores Contratados Sirenian, Ato Nune Labelelá com Sirenia Direito, Nomós Regalia Sira, Tambatuir Virgílio, Comissão Função e Recompetência Tomac, Ato Resolve Problemas Funcionário Contratado, Liuliu, Funcionário Pessoal Saúde, Nomós Professores Sira, Nebemac Ministério Hacai. A Comissão Função Pública, Ato Rarê, 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 Pelo Menos Resolve Problemas Sirees Durante, A Nune Problema Sirees Quando A professores Contratado Sira, A Nune Saúde Sirenian, Ato Identifica Dereito, Ato Nune Sirenia Direito, A Salário, A Regalia Sirene Labelelé de Ola. A Tamba Preocupação, Comissário Comissão Função Pública, Assunto Disciplinar, A Gapito da Concessão Hatete, Ato Soluciona Problemas Professores Contratados Sirenian, Nebemac Continua Exize, Maca Ministério Educação, Lóque é uma oportunidade para professores contratados Sira Roto, Ato Ter Teste Bolsa Candidatura, Nune, Belejeta na oportunidade fila fali barranorim. A Teste Bolsa de Candidatura é uma oportunidade fila fali barranorim. Roto de Candidatura é uma oportunidade fila de 50. Mas agora a segunda fase é mais ou menos 500. Roto de Candidatura é uma oportunidade fila da bolsa de 1.400, Roto de Candidatura é uma oportunidade fila para cura de 100. Dao da ONU e professores contratados continuam a protestar a Soro Ministério da Educação. O dia exige a tua estenda se rende o contrato. Não há a avaliação da Sira, mas bem o Ministério da Educação mantém a estenda também a lei da Fodalã. A Gina Lola, David Gonçalves, GMN.